a cana é forte a te filmando é mexeroso que é pra mostrar a madrid a mangar aqui e ela é pra dar a terra e ela é pra dar a terra lisa e ela é pra dar a terra lisa e ai pelo amor deus não, Jorís, não faz não é de uma ação demais com um ser humano não vai pra lá pão não vai pra dar a deus nem aqui não Oh filho, filho, espera, espera, nada de pose, nada de pose, nunca vem sossegado, sossegado, na real, deixa que o tempo gira, eu sei que você deve fazer pose, vai passar, vai passar, vai passar, vai tirar ele, vai tirar ele, vai tirar ele, vai tirar ele, quantos anos sem velha? 18, 20? 21. 21. 10. Eu tenho 21 anos. O senhor tem quantos anos? Deve ter uns 20 e mais. O senhor era para os 21? Afinal de galas, meu amigo. É, uns guerra, guerra. Ele ia dar banho em guerra, o senhor se arrastando na casa lá atrás de seus filhos ali, ele ia dar banho em guerra na época. Já está acabando na hora que já está. Isso é o... Isso é o... Isso é o que? Tem 21 anos de doença. Tem nada, meu. É uns 20 e sete. Pronto, tá, foi aí. É uns 25 anos que você me der. É, para sair na retro, mano. Bota aí, bá. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Qual é o que está me restando? Só eu mesmo, da época. Da época, qual é o que está me restando? Só eu mesmo. E tu acha que eu vou ter a oportunidade de guardar? Tu acha que eu não vou perder? Mas o que deve é ter. De bebida. De bebida, de zoeira, de violão. De fumar, cara. De tudo. De tudo. O único que me restou... É o filho. É, é. Só eu, só... Eu tinha vontade de fazer uma gravação com o Cidinho, sentado num canto, né? O outro, o que que era ninguém? Não foi do meu tempo, não. Mas tá passando aqui, né? É, vai. É, vai para trás. É, Cidinho. É, vai para trás. É, vai para trás. É, vai para trás. É, escuta. É, escuta para todo mundo perguntando, rapaz. Você não pode ver uma menina bonita. Você fica velho e não tem jeito não, é? Faz como eu, porra. Eu fiquei velho e aprendi que mulher bonita é... Mas segura eu, mas segura eu também, né? Agora você não pode ver uma bonita que endóide todo dia e não quer mais nem conversar. Ah, olha para trás. É, vai ter para trás. É, tu faz um papo bem legal comigo, aí passa uma mulher bonita. Tu endóide, porra. Vocês não vão olhar, não. Vão olhar para a mulher, não. Fala aí dos parceiros... Ah, os parceiros foram embora. Só restou tudo. Onde? Eu estou guardando o arquivo... Confidencial. Confidencial. E tem uma. Só estou fazendo mais... porque tu está com uma cara de Raul Seixas. E aí, você endereza algo? Sai de lembra. Ei! Onde é a Sergal, viu? É, Guilherme? É, Guilherme? Se enquanto começar a dar risa, não para mais. Guilherme, me diz uma coisa aí. Tu está com uma cara de Raul Seixas. Se tu quiser fazer mesmo ou não? Ai, Guilherme. Já não vou deixar. É só... Eu falei para a avó, a avó Helena, que eu... Só vou cortar o peito e tirar... Me mandar dar um grau no dia que eu vou até para a Pão de Açúcar. Mas enquanto eu fizer naquilo... E vai em Caruaru, né? E não tem condição não de salado. Eu estou lá porque... Não, quase eu vou te me comer com ele. Tchau amanhã, Guilherme. Tchau amanhã. Boa dia, irmão! É muita... Falta de diálogo. Não é violenta não. É um povo frito. Entendeu? É um povo frito. Não entendo um lado do cara. É o que? Não entendo um... É o quê? Você entendeu? Você sabe. Não entendo um lado do cara. Não. E é uma cidade que ninguém está preocupado com você, não, meu irmão. Cada um está preocupado com si. Eu sabia que você tinha entendido. Está entendendo? Uhum. Aqui você toma uma, você cai, você rola, você é qual que quiser. Lá... 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 Chega ali que Deus me não sei, com um prato de comida. Na casa do chão, eu sempre peço de água, você come. Caruaru não, velho. Caruaru não, velho. Bom dia, minhas senhoras. Bom dia, minhas senhoras. É aqui que você trabalha, não é de jeito nenhum. É. Minha senhora tem que levantar uma copa sem desvaneira. É, né, né. Não, eu vou que abaiar, vou que abaiar. Vai. O chão vai acabar com cinco horas. Tem que deixar ela lá. É a senhora que dizia aí, pensa que levantar a copa sem desvaneira. Vai, 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 vai. Tô tirando os dados de novo. Hahahaha. Lá não vivem. Vem, não, dizia. Ai, que lascar. Ai, que lascar. Mas, velhão. E pega, é bonita? E... Mas, vai, vai, não. Lógico, eu vou deixar... Eu não posso deixar o chiquinho fora do meu arquivo, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu quero estar mais meus netos assistindo e... Não, vai, vai, vai. Eu vou te falar bem de hoje, meu grande amigo. É, era. Eu não vou... Eu não paro o meu tempo pra estar gravando com o cara Se ele não for amigo meu não. Mas, das antigas também, olha. É verdade. Das antigas. Não, mas acontece que eu só parei porque é o último. Só restou ele, tu e... Foi. E o resto manda se embalar. E o resto morreu. Morreu. Eu ainda estou... Eu estou perto. Estou perto de dar um lavo. Fecha a ré, Juiz. Só não de queira de morte, nem bate, nem tiro. Morte de morrida. Que dia, amanhã vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Aí eu morri. Mas aí eu tenho uma afilada agora. Não, não. Não, não. Vai ser isso. Aquela é exposta. Mas aí acontece sempre disso. Você vê? Ele fica aburrido. Ele fica aburrido. Ele fica aburrido. Vai, vai, vai. Esse é o tirinho original. Vai lá, Pedro. Detona. Aí ele fica aburrido. Ele sabe por quê? Porque eu... Agora não tem boquinha não. Agora ele se lavando. Agora não tem boquinha não. Agora ele se lavando. Agora não tem boquinha não. Isso é um doido. Olha. Como é que era você? Ele vai dando dinheiro. Isso é um doido. Olha. Como é que era você? Isso é um doido. Mano. Para sério. Para sério. Para sério. Vocês começam com sinceridade e depois ligam com pressura, porra. Claro. Eu não sei hoje. Mas aí é eu. É o que? 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 É Martin. É Martin. Você sabe isso? Ele dizia eu que sou mulher de Angburo tem disso. Ah! É Martin. C. É, uh 통aw биú. É Danaren. É Quietos no Country. Não vaiero comer nunca ridiculous кино. Não vaiar queena morte mais vamos ac причPadre. Enquanto. É Martin. Sacrão Joeown clean. Cari. Gente lá. Gente lá. Gente lá. Gente lá. Toma de Raul para a gente lembrar do tema. É pena que você deixe que eu sou seu escravo, Dizendo que sou seu marido e não posso partir, Como as pedras se movem na praia, eu fico ao seu lado sem saber, Dos amores que a vida me trouxe eu não pude esquecer. Tonto, só para a gente fechar, valeu. Vou mandar um loja, vou deixar.